E aí, Fiel, tudo bem? Pré-temporada rolando. Tempo de exames, avaliações, muito treinamento e tempo também de novidades. Vamos apresentar para vocês a partir de agora, na Corinthians TV e no app Universo SCCP, esses dois caras aqui estão ao meu lado. Compõem a nova comissão técnica para 2023. Thiago Largue, Luciano Dias e os novos auxiliares do Timão. A partir de agora, fica com a gente. Bem, Fiel, vamos falar um pouquinho dessa nova comissão técnica. Primeiro, apresentando os novos auxiliares do técnico Fernando Lázaro. Comissão para 2023. Mas é que é um ano tão diferente, um calendário tão diferente. Thiago, seja bem-vindo ao Corinthians. Você está voltando ao clube, já esteve por aqui na comissão do Osvaldo de Oliveira. Queria que você se apresentasse para o torcedor do Corinthians, falasse um pouquinho mais de como vai ser o seu trabalho. Normalmente, um auxiliado faz alguma coisa, o outro faz outra. Mescla um pouquinho o trabalho, às vezes separa um pouquinho o trabalho. Então é interessante essa curiosidade, como que você vai ajudar o Fernando nessa nova formatação. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ortega. É um grande prazer falar com você, falar com a Fiel. É a montagem de uma comissão técnica nova. O Fernando está tendo essa oportunidade e convidou. Fico bastante honrado de estar aqui no clube novamente. É uma grande casa. E a gente espera dar alegrias para o torcedor ao longo da temporada. A gente sabe dos desafios que são bem grandes. E é uma comissão técnica que a gente está dividindo bem. Tem um corpo bem desenvolvido aqui no clube. O clube já tem uma estrutura. Todo o pessoal da análise de desempenho ajuda muito. E eu e o Luciano, a gente vem para colaborar. E a gente tem dividido dentro daquilo que o Fernando estabelece. A melhor forma para a gente desenvolver um trabalho em conjunto para o sucesso de todos. Bem, Fiel. E o outro auxiliar do Fernando Lázaro para a comissão de 2023 é o Luciano. Luciano, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Já tive a oportunidade de fazer esse desejo a você pessoalmente, internamente. Agora, publicamente para a Fiel, que você tenha uma grande temporada de 2023. E me permita começar com o passado e depois com o presente. Porque você jogou no Corinthians, campeão brasileiro de 1999. Conta um pouquinho, né? Como é que foi essa passagem? Relembra um pouquinho de como você também conhece esse clube do outro lado como atleta também. Claro. Obrigado. Obrigado pelas palavras. E com certeza, né? É uma honra muito grande, uma gratidão muito grande poder estar retornando à casa, né? Então eu tive um grande prazer em 1999 fazer parte daquele grupo vencedor, conquistando o bicampeonato brasileiro. Que foi um momento importantíssimo e de muitas alegrias, né? E esperamos agora com essa oportunidade, né? Que o Fernando está me dando aqui em fazer parte da sua comissão. Que a gente possa, mais uma vez, sairmos vencedores da próxima temporada. E aí aquela curiosidade. Quando é que você conheceu o Fernando? Como é que foi criado esse vínculo para que depois do convite, depois de alguns anos, pudesse ser feito? Na verdade, eu conheci o Fernando em 1999. Como atleta, o Fernando já trabalhava no clube, né? E aí depois, com os anos, a gente foi se cruzando aí nos eventos esportivos, com amigos em comum do futebol, sempre acompanhando, né? Tendo uma proximidade. E agora, mais uma vez, né? Depois de... nós nos encontramos mais... próximamente, vamos dizer assim, na CBF, né? Nos cursos da CBF. Tivemos mais próximos e agora surgiu essa oportunidade de estarmos novamente juntos. Eu e o Fernando a gente se conhece desde 2015, se eu não me engano. E depois de 2016, quando eu estive aqui, uma passagem, a gente estreitou um pouco mais a relação. No período dele na seleção, a gente trocou muita informação também. E é um profissional jovem, muito capacitado. E que a gente sempre trocou bastante ideias sobre treinamentos, análise de jogos e tudo isso. O que você entende como o ideal para esse início de pré-temporada? Pela experiência que você já traz, né? De currículo, de já ter dirigido grandes equipes de futebol brasileiro. O que é o principal agora? Esse é o momento de se atacar em que frente nessa preparação inicial? Primeiramente, acho que temos um grupo de jogadores muito qualificados e comprometidos. Eles chegaram aqui já num bom momento. E o nosso trabalho é ajudar a desenvolver o potencial que eles têm. A diretoria está dando todo o suporte para isso. E eu acho que devagarzinho a gente vai implantando aquilo que o Fernando tem como ideia de jogo para condicionar os jogadores e deixá-los de uma melhor forma para competir em alto nível. Na realidade, na nossa função, hoje, a gente tem que dar o suporte para o Fernando. Eu acho que o mais importante é fortalecer as ideias do Fernando. Seus conceitos de jogo, suas ideias de jogo. Então, nós estamos aqui para justamente aconselhá-lo, discutirmos situações da equipe. Mas eu acho que nós temos que entender que nós, corinthians, já temos uma identidade. E vendo com o futebol moderno hoje, acho que a gente precisa ter equilíbrio. Então, acho que a gente, uma equipe que vai se condicionar a buscar um título, acho que tem que ter um equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo. E são essas as ideias que o Fernando procura estabelecer nesse momento para construir isso nessa preparação. Então, acho que uma equipe se torna competitiva quando está bem equilibrada nesses momentos da partida. Bom, e para a gente concluir essa primeira conversa de muitas que a gente vai ter ainda, a nossa ideia é sempre tentar humanizar mais os jogadores, ou trazer o torcedor um pouco mais aqui perto, o que é o bastidor, entender como funciona o trabalho. Eu acho que isso facilita muito o entendimento de quando os campeonatos começarem também. Que tipo de jogo, que tipo de Corinthians a gente pode esperar para 2023? Claro que está só começando, mas na hora que vocês sentam ali na sala da comissão técnica e conversam, o estilo do Corinthians vai ser um estilo ofensivo, um estilo mais defensivo. O que o torcedor pode esperar para 2022? Eu acho que a ideia parte de um princípio de defender e atacar bem. A gente tem um grupo qualificado que possibilita ter um jogo bastante ofensivo, mas sem abrir mão de ter uma defesa forte. O Corinthians tem um histórico vencedor de ter defesas fortes, e a gente vai tentar colocar uma qualidade de jogo que o Fernando gosta e tem jogadores em potencial para desenvolver. Então, esperamos aí trabalhar, vamos trabalhar forte para dar alegria para o torcedor. Tiago, obrigado pela gentileza. Mais uma vez, seja bem-vindo e boa sorte aí nessa temporada de 2023. Obrigado, a gente fica muito satisfeito. Esperamos dar alegria para o torcedor no final do ano. Para a gente encerrar, o Fernando nos disse que não existe um auxiliar 1 ou 2, ambos têm o mesmo peso, mas a gente queria entender um pouquinho como é que funciona o trabalho do dia a dia. Você vai ficar destinado a mais uma área ou não, a uma mescla? Os dois vão trabalhar defesa, os dois vão trabalhar ataque. Como é que vai funcionar isso? Nesse primeiro momento, a gente está dividindo bem as funções. Eu acho que a gente tem que estar se conhecendo, eu e o Tiago, junto com o Fernando, as ideias deles. Então, nós estamos no dia a dia construindo toda a situação, mas dividindo as tarefas de uma forma igualitária. Eu acho que o momento é importante para que a gente se conheça bem, saiba como, sabe o que a gente atua aqui no dia a dia nos treinamentos, o tipo de comando ele quer que a gente tenha no dia a dia, para depois, mais na frente, eu acredito que a gente possa definir mais detalhadamente essas funções. Eu acho que o momento agora é de nos conhecermos, trabalharmos de conjunto para construir esse momento importante de preparação. Muito obrigado, mais uma vez seja bem-vindo, boa sorte. Obrigado pela gentileza de ambos, de darem um tempinho aqui na preparação. A gente sabe que o tempo é curto, eles preparam os treinos também, mas nos receberam aqui na Corinthians TV, no Eco Universo e a CCP, contando um pouquinho desse bastidor, na nossa nova comissão técnica. Um abraço fiel. É o time do povo, é o Tôr-Igã. Vamos jogar com aça e do coração. É o time do povo, é o Tôr-Igã. O Tôr-Igã. O Tôr-Igã.